Salve, salve galera, beleza? Aqui fala é o Diego e sejam todos vindo para mais um vídeo aqui no canal. E seguinte, já estamos aqui novamente na série de Dinossauro Arcade. Então, claro, deixa o like aqui no canal, ativa o sininho que é muito importante. E também nos entra no nosso grupo do Discord, que tá no link da descrição, sempre aí pra vocês, né? Entra lá aqui e fazer parte da nossa equipe aí, rapaziada. Vamos juntos aí pegar 700 membros aí também. Muito obrigado por não estar assistindo no canal. Eu vou bater aí 5 mil, se já não bateu, porque isso vai ser adiantado. Então, provavelmente deve ter batido 5 mil, espero que sim, eu vou tentar muito próximo, né? Então, é isso, gente. Sem enrolação, estou aqui com o Kalan, está demoradinho, cadê? Claro, acho que é. Ah, é o branquinho aqui. Estou com o Lucas também, estou com o Luan. E tem outros que estão aqui, por aqui, um servidor. Estou no servidor privado aqui, galera. Como vocês sabem, o servidor VIP aí é a única forma de você utilizar aí, no caso, ativar, né? As habilidades, né? Então, dessa vez, galera, vamos estar assistindo pra vocês, pela primeira vez aqui, mostrar as habilidades do Kalan, né? Vocês podem ver que o pessoal já está usando as habilidades aí, porque o pessoal é meio doido. Mas, enfim, galera, vamos começar aqui, então, sem enrolação, mostrar pra vocês, ó. Apertando aqui o U, sempre aperto o botão errado. Seguinte, galera, temos aqui a primeira habilidade, né? Vocês podem ver que ela gasta energia, ou seja, ela gasta 10 da energia. E ela tem um cooldown de 10 segundos, né? Que é o seguinte, se você ativar ela, galera, a velocidade que está correndo aqui, ó, ela ganha 40% de speed, né? Então, o Karno fica o bicho mais rápido, né, mano? Ele ganha um booster aí, e como eu falei, o cooldown dela é de 10 segundos, né? Bem rapidinho, e é isso, né? Bom, cadê o... cadê a rapaziada, mano? Não perdi todos os caras, mano? Cadê? Cadê, cadê vocês, mano? Não precisa ficar perto de mim. Essa, galera, é a primeira habilidade, né? No caso, vim aqui, ó, ativa o booster, né? Então, é isso, né? Por que ela está se matando, e que isso? A gente está se matando, e... Então, galera, temos aqui a nossa segunda habilidade, galera, que chama... Cadê aqui, ó? Ela tem uma... Por causa dela gasta 15, né? Então, ela gasta um pouco a mais, 5 a mais, né? Do que a primeira habilidade. E ela tem um cooldown de 10 segundos, cara? Ela aumenta o nosso dano, né? De 25% de dano a mais, um dano base, né? Dá 134% a mais, né? Por exemplo, aqui no Luan... Eu vou dar um 2 nele aqui, galera. Dá um... Ó, dá 25 e joga pra... É tipo o Crank Back, não. Você dá um monte de normal aqui, né? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Dá 16 de dano, né? Ou seja, dá 17 de dano aqui, ó. Você pode ver que tá saindo 16. Tem gente que dá crítico também, né? Um pouco a mais. Mas se você usar a habilidade aqui, galera... Você pode ver que eu jogo ele pra longe e dá 25 de dano. Ou seja, é uma habilidade muito boa, né? E ela demora pra carregar, que é 15. No caso, 10 segundos, na verdade, aí, né? Então, ela tem o mesmo cooldown da primeira, né? E agora, galera, vamos pra nossa última habilidade. Que vocês podem ver aqui. Aqui é a Rampage, né? Que ela tem 15... Ela gasta 15, né? E ela tem também 10 segundos. Ela é bem rápida de carregar, né? E essa aqui, galera, ela funciona numa forma... Ela aumenta 180%, né? Do nosso dano base aí, tá? Então, você pode ver aqui, ó. Você fica correndo aí. Vai carregando esse vermelhinho, né? Então, você pode ver aqui. Deixa eu dar um tapinha aqui no louco. Vem cá, louco. Ah, não dá, né? Você tá em pé aqui. Mas, enfim. Cadê o calango? Vem cá, calango. Cadê você aqui? Aqui, ó. Vai o Luan mesmo. Aí, ó. Eu dou 16 de dano nele, né, galera? Então, se você vem correndo aqui muito rápido... Fica aí parado, Luan. Fica mozado. Calma aí, louco. Bate nele, não. Deixa eu testar aqui. Ó, a gente vem aqui, ó. Corre 100%. Chega no Luan aqui, ó. E usa o nosso, ó. Dá um mega multidão. Dá 29 de dano, né? Então, você tem que acertar muito. Então, você vem correndo assim e vai aumentando. Vai ficar no vermelhinho a barrinha, né? Então, é um cooldown bem grande, né? Tem 10 segundos. É bem rapidinho. Então, vai aumentando. Parou de correr, ó. Ele parou, entendeu? Então, você tem que correr e ir quando chegar no 100%, né? Juntar 100%. Ah, levantei, calma. Levanta, levantei. Levantei. Aí, pô. Gente, ó. Tá vendo? Eu não vou juntar 100%. Juntar um pouquinho, ó. Juntei um pouquinho e... Tá vendo? Não funciona. Ah, cara. Não dá. Não tá funcionando, tá vendo? Tem que realmente juntar 100%, né? Então, ó. Ó, ele não deixa. Ele não deixa o ataque. Verdade. Isso aí. Você tem que ser obrigatoriamente juntar 100% da speed aí. E já vem aqui e dá um ataque 3 no calma. Que vai dar essa mega mordida, né? Muito da hora. Então, essas são as três habilidades do Karnal Taro, tá, rapaziada? Eu achei bem legal, achei bem interessante. Pode ser que mude no... Pode ser, galera, que no futuro acabe mudando as habilidades do Karnal, né? Pode ser que o Shiki, de repente, fala... Mano, eu vou tirar essas habilidades aqui. Eu vou colocar umas outras aqui diferentes. Porque, como eu falei, ela tá aqui em fase de teste, né? Então, elas podem acontecer tanto bugs. Então, ah, não tá funcionando a habilidade que... Então, acontece, galera. É bugs. Pode ver que ela não tem nem fotinho. Porque ela tá em fase de teste, né? Então, como eu falei. Pra tá habilitando aqui, galera, é bem simples. Tá só no sedouro VIP mesmo. Se você pede pra um amiguinho seu aí, que é dono de servidor, tá habilitando as habilidades aí no jogo, pra tá funcionando pra vocês normalmente, né? E agora é o seguinte, Karnal. Bora. Vamos fazer um PVPzinho, mano. Cadê? Vamos fazer uma equipe aqui. Cadê minha equipe? Cadê minha equipe? Cadê minha equipe? Cadê? Quem que é minha equipe? É o Lucas, não é? Cadê o Lucas? Vem cá, Lu. Cadê você? Cadê o Lucas? Cadê ele? Fumiu? Foi embora? Cadê ele? Ué, cadê ele? Ali, do outro lado. Do outro lado. Por que isso foi embora, Lucas? Tá aqui que é tua dupla, Karnal. Que é tua dupla aí? É o Luan aqui, ó. É o Luan, então tá. É o Luan, então tá. Então, rapaz, vamos fazer até a maior, porque a gente pode ter que fazer até a vermelha, rapaz, ó. Só que fazer até a vermelha pode ocorrer ou isso. É perigoso de perder o Karnal aí, tá ligado? Vamos fazer aqui uma batalha amistosa, um bagulho mais tranquilo pra ninguém morrer aqui. A gente vai fazer até a amarela. Então, a primeira equipe que chegar a amarela, tem que deixar os dois, tá ligado? Por exemplo, assim, vou dar um exemplo aqui, pessoal. Se eu ir pra cima do Karnal, eu e o Lucas e o Karnal ficar amarelo, ele sai fora e continua o amigo dele, né? Eu tenho que deixar os dois amarelos, tá? A gente teve só os dois. Ou seja, essas duas duplas amarelas, né? Então, levanta aí, eu sou gordo. Levanta aí, Levanta aí. Vambora. Estão preparados aí, gente? Estão preparados? Estão. Então vem ter um terceiro Karnal. Quem que é? É o juiz, mano? É o juiz? Isso aqui é o juiz. Vai lá, juiz. Pode apitar pra gente quando começar, tá? Bom, foi o seguinte, quando o juiz Everton gritar, a gente vai. Ó, sem shift lock, tá? Sem shift lock, não, não vale. Aí, apitou, bora. 100%, vai juntar, vai juntar, vai juntar. Ih, deitou, deitou, se lascou. Ih, aqui. Meu Deus do céu aí. Meu Deus. Ó. Toma um mordidão. Pega aí, Lucas. Meu Deus. Venha cá. Ah, galera, e também sai safa aí. Não sei se estão vendo. Parece um flash, né? Ó, Calum. Meu Deus, não tem nada. Eu perdi, eu perdi. Tá bom. Meu Deus, vai, Lucas. Vem esportar a gente. Luan, Luan. Você tá fora. Luan tá fora. Vai, Lucas. Lucas e Calum, X1, bora. Vai. Meu Deus. Vai, vai. Vai, Lucas. Vai. Isso, pega o Calum na porrada. Meu Deus. Ah, estão todos juntos. Nossa, galera, batalha lenta. Meu, deu mordidão lá. Quem, 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 que mordeu quem? Eu não sei. Eu não tô entendendo essa batalha. Vou até ativar aqui, galera. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ok, então, se eu dou VIP, né? Eu posso mostrar. Vai lá, batalha épica. Vai, boa, boa, boa. Isso. Ih, perdeu aí, cara. Perdeu. Minha dupla, meu. Minha dupla é boa. Melhor de três? Melhor de três? Não? É, você que sabe. Então, vai. Melhor de três. Vai lá. Cadê me que dupla? Vem cá, vem cá, Lucas. Vamos fazer um... Tá cansado? Tá cansado? Tá cansado? Então, vamos substituir. Vem cá, Everton. Você vai ser do meu time agora. Né? Tchau, tchau, Lucas. Tchau. Você é o juiz agora. Você vai apitar pra gente. Vem cá, Everton. Aceita a PEC aí, Everton. Você é minha dupla agora. Aceitei. Aceitou? Aceitou? Ixi, não aceitou. Manda de novo aí. Deu ruim aqui. Ah, mano, ok. Ponto, mandei, mandei. Bora, bora. Aceitou? Bora. Seguinte. Lucas, pode apitar aí, mano. Quando você achar que tá pra começar, pode apitar aí. Vai, você avisa aí. Começou, começou. Bora, 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 bora. Brasco. Aqui. Ih. Mega Booster. Ih. Toma. Venha. Venha cá. Pega ele. Foco no calango, foco no calango. Calango é o principal, mas perigoso. Faca nele. Porque é eu, porque é eu. Porque sim, porque sim. Tô, tô mortidão. Oi. É isso. Ah, eu perdi, eu perdi. Eu tô amarelo no danço de turn, cara. Então, eu fiquei fora, eu fiquei fora. Vamos ver se a batalha é épica. Vamos embora. Vamos acompanhar aqui a batalha. Vai. Vai, Everton. Vai, Everton. Vai. Vai atacar, vai. Não, foge não. Você tem que ir pra cima deles. Boa. Isso, isso. Estrategia. Estrategia. Vai, atacam de pouco em pouco. Vai lá, Everton. A gente confia em você. Não. Não, meu Deus, cara. Vai, vai. Pega, 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 pega. Meu Deus. Nossa, eu perdi. Aí, o Calandro perdeu. Vai lá. Vai, Everton. Não, Everton vai perder. Não, Everton vai atacar ele. Não, perdemos. Aê. Aê. Um ponto pra mim, um ponto aí pra equipe do Calandro. E agora, gente, é o seguinte, tá? Vamos deitar todo mundo aqui pra vida. E agora vamos pra nossa última batalha final. Quem venceu, venceu. Vamos fazer o seguinte, já. Nesse vídeo aqui, ó. Quem venceu, eu vou dropar aqui. Eu vou dropar aqui. Quatro expansão, ok, tá? É isso que eu tenho pra dropar pra vocês aqui, ó. Pra mim. O que você pegar, pega. Então, esse é o prêmio, tá? Eu acabei de inventar agora o prêmio. Então, é isso, né? Então, cadê minha... Eu vou... Pera. Então, vamos lá. Ô, Everton. É o seguinte, tá? Eu não fiquei chateado, né? Mas eu vou tirar do equipe. Ô, Lucas, eu acho que isso era melhor, né? Vamos embora, Lucas, eu e você. Bora. Vamos lá. O Everton é o juiz. Tão preparados aí, equipe? Tão preparado aí, cara? Tão preparado? Tão preparado? Tão preparado? Eu ainda tô não. O juiz não pode ficar no meio de campo não, hein, juiz. Vai tomar um pau aí no meio. Vai lá, juiz. Apita pra nós. Calma, mas já que isso. Mas já, já. Prevido. Tão preparado já? Tão preparados aí? Isso que isso. Então, vambora. Já tô, já tô, já tô. Vambora, gente. Vambora. Comenta aí, galera, que vai ganhar essa batalha. Já começou. Então, vambora. Já comenta aí. Já deixa o like também. Ih, errei, errei, errei. Meu Deus. Booster. Calma. Aí, já jogou pra longe. Taca. Vem. Calma. Vai fugir o caramba. Vem, vem, vem. Tô. Tô. Ih, tá lá comendo plantinha pra gerar vida. Esse cara pode ficar desgraçado. Olha o calando roubando. Ô, juiz. Não pode sair, né, juiz? Juiz, juiz. Ô, juiz. Ô, juiz. Cadê a regra, juiz? Ué, então. Cadê a regra? O cara tá usando o negócio aqui, mano. Tá faltando a penalidade aí, mano. Penalidade, penalidade, penalidade. Não vale isso. Aí, ó. Empatou, empatou. Como é que tá aí em cima lá? Como é que deu? Perdendo também. Foi empate. E a gente tá perdendo mais muito tempo. Ah, deu empate. Ô, juiz. Ô, juiz. Eu acho que o ponto é pra mim. Acho que eu venci, tá? Porque ele... Não, não. Não valeu não. Esse negocinho da plantinha. Não, não. Então vamos de novo. Vamos de novo. Vamos de novo. Eu vou recuperar HP aqui, rapaz. Não ditaram, não ditaram, não ditaram, não ditaram. Os caras tão roubando. Você tá vendo, gente? Eu não sei o que eu sou bom. Aí eles ficam roubando. Esse calando vagabundo ficar roubando. Eu não. Ficar comendo plantinha pra gente na vida, galera. Essas plantinhas aí malditas aí. Ô, juiz. Pode comer planta, juiz? Pode não, mano. É roubo. Regenerável no meio da treta, mano. É, se comer a planta aí, ó, calando, tá expulso, entendeu? Não, tem que usar. Não, não, não. Se você não tem... É regra do jogo. É o juiz que manda. Se for que não pode, não pode. Não, não é isso. Então vamos juntos. Tá, tô com a vida full. Estão preparados? Ô, Lucas, Lucas, vem cá. Lucas, foca no calando, tá? Só a gente foca, a gente ganha o jogo. Não, não. Que isso, cara? Cadê ele? Ô, Luan, você me hipoteste. Ô, Luan, você pode junto com ele. Aí estão ali embaixo. Estão preparados? Vai lá, Luiz. O juiz pode, pode apitar, vai lá. Você vai apitar. Apitou, apitou. Bora, para, para. Vem. Eu tô 100% aí. Toma. Toma uma mordidão. Meu Deus, eu não entendo nada. Meu Deus. Meu Deus, gente. Ai, eu perdi, eu perdi, tá bom? Não dá, né? Vamos comprar essa treta. Vambora. Vai. Até começou a chover no jogo. Vai, vai, Lucas. Confirma em você, Lucas. Vai. Pô, Lucas, peguei, Lucas. Vai. Não, calma, Luan, Luan saiu fora. Aí vai. X1, X1. Falando versus Lucas. Bora, 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 bora. Vai, vai. Vai, Lucas, vai. Mate esse cara. Aê. Aê. Ganhou. Lucas ganhou. GG, rapaziada. Aqui, Lucas, seu prêmio aqui, ó. Toma seu prêmio aqui, ó. Vem cá. Cadê, cadê você? Vem aqui, vem aqui, Lucas. Aqui, ó. Vou dropar aqui, ó. 4, 4K, rapaziada. Inclusive, se você quiser essa aqui, que é bem simples, né? Você meteora e dropa aí. O caralho roubou. O caralho roubou aqui, ô Juiz. O caralho roubou no prêmio aqui. Bate com esse cara. Vagapunto, safado. Que isso, mano. Que isso? Corre não, corre não. Volta, volta, volta. Não, não, que isso, cara. Tá doido, velho. Pega ele, pega ele. Pega ele, pega ele. Mas, bom, gente. Eu vou estar fazendo vídeo por aqui, rapaziada. Pra ter uma só dessa... Nessa gameplay de canal, tá? Galera. Essa sensibilidade nova aí do cara, rapaziada. Meu Deus, o outro tá quase morrendo ali. Tô com fome. E como é pra vocês? Meu Deus, pra atacar aqui, mano. Não, para, pra, pra, pra. Já tá cá, já tá cá. Ó, galera, também a gente solta essas faíscas do chão, né? Tipo, esse... Eu não sei o que seria isso aqui, né? Mas acho que ele vai recarregando, né? Solta essas partículas do chão. Quando a gente carrega, isso é bem legalzinho. E no olho também, né? Sai esses negocinhos. Então é isso, gente. Eu vou estar fazendo vídeo por aqui. Foi um vídeo bem divertido. Mostrar pra vocês a nova habilidade do carnotauro. Como é que vocês acharam dessas novas habilidades? O que você achou o canal das habilidades do chão interessante? Então não é bem, gente. Que isso, gente? Vai matar eu? Que isso, mano? O cara quase morto ali, mano. Pra deitar aqui, gente. Ah, os caras me batendo. Fala, velho. A habilidade que é perigosa, né? Mas então é isso, gente. Eu vou estar fazendo vídeo por aqui. Espero que você gostasse da gameplay, rapaziada. Foi bem divertido de mostrar, né? Eu espero que, mano... Eu espero que eles realmente arrumem, né? Porque como foi, ele tá meio empolgado um pouco as habilidades, né? Então é isso, gente. Um grande abraço. Fiquem bem. Valeu. Falou. E fui! E fui!